Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver a Força da Mulher no Campo, em Santo Antônio da Patrulha, programa de fomento à inclusão social e produtiva, melhora a vida e o trabalho de agricultora. Em Cristal, um projeto conserva campo nativo e gera renda através do pastoreio rotativo. Mês de novembro, época de colheita do pêssego no Rio Grande do Sul. Vamos ver a expectativa para a safra desse ano. E uma receita com a fruta da estação. Em Santo Antônio da Patrulha, através do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva, agricultores melhoraram as condições de trabalho no campo, melhorando a qualidade de vida e aumentando a renda da família. É assim que Eliette sai de casa todo dia, com a Serena, seu principal meio de transporte. Esse é o teu meio de transporte aqui? Sim, é. Sempre foi. Faz 14 anos que eu tenho ela. Para onde eu preciso, eu vou com ela. Ela leva o Yuri. De manhã cedo a gente sai daqui 5 horas da manhã para pegar o ônibus, que passa 20 para 7. Só que tem que achar um lugar para largar ela lá no pasto, né? Para depois a gente poder pegar o ônibus. Eu uso também para ir no mercado. Posso ir pelo campo aqui, posso ir pela estrada. Sempre com ela. É a minha companheira. Proprietária de uma área rural na localidade do Lajeadinho, no município de Santo Antônio da Patrulha, Maria Eliette Barbosa da Rocha, foi uma das contempladas do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva. Eu moro aqui com os meus dois filhos. Um estuda de manhã, o outro à tarde, né? E eles descem, pegam a micro ali, que passa aqui pertinho. E eu já venho para a Lida, do Galpão, já começo o Moecana e manter os bichos dando remédio, vacinando, né? Cuidando do alimento deles também. A minha vida é essa. Já vou para dentro, já faço um fogo, no fogão a lenha. Tudo que tu consome, tu produz aqui? Produz aqui. Aqui nessa cesta é tudo produção da casa? Produção da casa, com certeza. A gente colhe moranga, a gente colheu bastante milho, isso aí só uma amostrinha. Tenho minhas frutas, meus limãos, minhas bergamotas, minhas laranjas, meu chuchu, que já estão até brotando, pronto para plantar minhas sementes de alho. Ali o triturador, que eu morro também, cana para os bichos, aproveito também e já boto para as galinhas, né? E essas galinhas eu já estava criando aqui, antes de eu receber a ajuda da Emater, né? Eu já criava as galinhas, só que eu não tinha um galinheiro para me tratar delas e nem um lugar para colher o ovo, né? O momento que começar a produção já vai aumentar. Com o recurso do governo federal, o programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva foi executado pela Emater, em parceria com as Secretarias de Agricultura e Assistência Social do município. A gente fez a busca ativa no município, através da relação que o CRAS nos passou, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. São 31 famílias beneficiadas, né? Nós temos aqui no Lajeadinho, Roça Grande, Barrocada, Rincão do Capim, Morro Grande, Morro São Miguel e Sertão do Cantagalo. São 31 famílias que estão hoje, né? Com uma alimentação melhor, com uma atividade melhor e que melhoraram também as suas condições de vida. Aqui a gente está na horta, então esse espaço aqui não tinha antes de participar do programa, é isso? Não, não tinha, não tinha nada. Era só campo, só grama. Daí quando começou a vir, a gente já começou a providenciar a tela e já passamos o arado para mexer bem a terra. E daí com o dinheiro, né? Já veio as mudas, já está tendo muita ajuda na hora da comida, né? Já tem um verdinho para comer, já é bem melhor, né? O que mais tu está plantando aqui? Plantando alface, tem cebola, tem beterraba, tem a rúcula, os rabanetes aqui, cebolinha, salsa, tem couve, couve-manteiga, tem lá no cantinho berinjela, que a gente gosta muito. Saladinha já está garantida? Sim, já está garantida, já dá para pegar já para ir comendo. Vladimir, como é que foi a chegada de vocês aqui? A gente chegou, assim, fomos através de uma busca ativa, né? Eu já trabalhava na comunidade aqui, tem a comunidade tradicional, já temos pessoas que possuíam essa agroindústria, mas a Eliette a gente não conhecia. Então foi através de um trabalho da Emater juntamente com a assistência social, a gente buscou no cadastro único lá o nome dela e viemos ver onde é que ficava a propriedade. A gente chegou, teve que caminhar, como vocês estão vendo aqui, é difícil acesso, não tinha nada de acesso, até se atolemos no banhado aqui, não tinha extrato. E daí colocamos para a Eliette desse projeto Fomento Produtivo, que tem como ênfase a produção de alimentos, né? No caso aqui, a horta e a produção de frangos aí, de galinhas aí para os ovos, né? E o excedente para eles comercializar aqui na comunidade, né? Mas o principal é para o sustento familiar, né? Então, e por minha surpresa, assim, ela chegou assim, ô Vladimir, que coisa mais boa que vocês trouxeram, tu e a Marcia estão trazendo aqui, ó. Porque o meu sonho é aqui, é ter uma horta e criar umas galinhas e melhorar também a questão do nosso campo aqui, né? Porque ela tem as vaquinhas dela aqui, então, o próximo passo é a gente melhorar a parte das pastagens, então, fazer esse trabalho de melhoramento, assim, na introdução de novas variedades. E essa estrada por onde a gente entrou de carro, por exemplo, não tinha, né? Antes do projeto, vocês entravam por ali e tudo a pé, como é que era? Sim, tudo subia ali pela grama ali, inclusive a Marcia e o Vladimir subiam por aqui e iam me encontrar lá em cima, lá na casinha. Não tinha essa estrada aqui. Te encontraram praticamente escondida na casa ali? Escondida, escondida na casa. Sem acesso de carro? Sem nada, nada, só a cavalo e a pé, porque não tinha nem porteira para entrar. Eliette divide a rotina de trabalho no campo com os cuidados com o filho. Eu acabei descobrindo a doença do meu filho, que foi eu vir para cá, que ele se movimentar, caminhando para lá e para cá, aqui dentro, subindo as lombinhas, que eu comecei a ver que o meu filho também tinha problemas, né? E daí foi diagnosticado com o Duchenne. E Yuri sofre com uma distrofia muscular, uma doença degenerativa que leva à perda da capacidade de locomoção. No caso, ele está no limite, ele está com 10 anos, né? E essa doença aí, eu já conheço bem, porque teve já na minha família três casos, né? Então, a gente está na luta aí com fisioterapia, estou tentando conseguir hidroginástica para ele e tudo, para a gente melhorar. A gente tem que ir a Porto Alegre, né? Fazer as consultas com a neurologista, e isso aí é de mês por mês, assim, e ali eu estou fazendo as fisioterapias. O que é mais dificuldade para mim, assim, é eu sair daqui para ir lá para pegar o ônibus, né? Mas a gente vai lutando e vamos conseguindo. Yuri acompanha a mãe no campo e se diverte escolhendo os nomes dos animais. Aquela é Bela, essa daqui é a pipoca, esse é o pompom e aquele lá é o espiga. Por que ele é a espiga, filho? Porque a mãe dele é a pipoca e ele é o espiga. E tem um aí que vai ganhar mais um neném. Uhum, é a Bela. E o filhote da Bela nasceu no dia seguinte da gravação. Vai se chamar Pluma. Essa é a casa da Eliette, que antigamente era apenas uma cobertura que servia de abrigo para as cabras. Depois ela ganhou as madeiras e ela mesma construiu a casa em que ela mora hoje com os filhos. É isso aí, Eliette? Tudo aqui foi construído por ti? Foi, foi. Com a ajuda também do meu ex-marido, né? Que me ajudou aqui. Foi, eu fui fazendo aos pouquinhos, eu e os meus filhos. E ele, aí metemos a mão, botamos a mão na massa e fizemos. Fomos pregando tábua por tábua, trocando uma telha quando dava chuva e arrumando. Hoje, graças a Deus, não chove dentro e a gente está bem abrigado. Foi muito gostoso, assim, de ver a evolução, né? Muito linda a evolução da Eliette. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos que entrar lá pelo outro lado porque não tinha o acesso, né? Então a gente conseguiu, através do município, da Secretaria da Agricultura, que fizessem o acesso de entrada na propriedade, né? E a Eliette é muito parceira. Tudo que a gente propõe, ela se coloca à disposição pra inovar, né? Ela vai mudando na questão da alimentação, quantas dicas a gente já trabalhou com ela, né? Pra melhorar a qualidade da alimentação. É isso que vale a pena a gente ver, né? A mudança de qualidade de vida, a alegria que ela tem, a alegria dos filhos dela, né? E tudo o que a gente consegue pra ela é uma vitória. Famílias acompanhadas por nós, né? Diariamente, famílias em situação de vulnerabilidade, neste caso, em extrema vulnerabilidade social. E hoje a prova aí, né? De que a Eliette fez valer todo o benefício trazido através da Emater, com um valor expressivo, né? Pra um investimento. Hoje nós tivemos o prazer de conhecer tudo o que ela conseguiu fazer acontecer e render, então, frutos daquilo, de todo o empenho dela, de todo o empenho da Emater com este importante programa e com toda a parceria da Secretaria de Agricultura. E quando tu retorna e constata que tudo deu muito certo, porque eles fazem a sua parte, são merecedores deste investimento, é o que gratifica, é o que recompensa. E a gente deseja, com tudo que vimos aqui hoje, que a Eliette vá muito longe aí em tudo que ela tem feito pela família. Ela é uma mulher merecedora de todo, enfim, de todo o sucesso que ela busca ter e que outras várias, assim, façam também, né? O município, quando foi contemplado com esse programa de fomento rural, né? Através da assistência social, a gente teve aqui, juntamente com a assistência da Emater, identificando o local, onde a gente identificou, né, que além da estrutura que ela ia ganhar, né, através desse programa, a gente precisava fazer algumas melhorias. E aí a gente identificou aqui, no acesso dela, né, propriamente o bebedouro que ela tinha aqui, que estava muito sujo e com pouca água, né, em função da estiagem, a gente também veio com a máquina melhorar a questão da água dela aqui para os animais, questão da estrada e, como vocês viram ali também, a Secretaria está distribuindo, né, que é um resíduo de podas trituradas aí na área urbana e que a gente também está contemplando. Então, isso também veio agregar e somar aqui para esse trabalho desenvolvido junto com a Emater, né, junto com a assistência social, que é trazer condições, né, para a Eliette e para as outras pessoas no município que foram contempladas para esse sustento, né, que é as pessoas criarem os seus animais ali, ter a sua horta e produzir o seu próprio alimento. Marcelo, como é que foi para vocês realizarem esse trabalho e hoje ver todo esse resultado, né, toda a melhoria que a Eliette teve aqui na propriedade? Isso é maravilhoso, né, principalmente aqui na casa da Eliette hoje em particular, pelo capricho que ela tem, né, que ela conserva aqui a propriedade. Isso para nós é sensacional, é fantástico e hoje a gente pôde aqui ver que realmente funciona quando a gente trabalha em parceria com a comunidade, com a Emater, né, com as pessoas que realmente querem fazer com que as coisas aconteçam. Isso aí para mim é um sonho realizado, que onde eu morava não era o meu lugar, eu queria mais, que é morar mais para fora, criar os meus bichos, aumentar a minha produção de alimento, melhor, mais saudável para os meus filhos, né. Apesar dos problemas e dificuldades, Eliette mantém a alegria de viver, sempre com um sorriso no rosto. Vem de Deus, né, porque é por Ele que eu sou guiada, né, com certeza. E a ajuda das pessoas é o que me faz ser assim, e não quero mudar. Mas o que mais me chamou a atenção é a autoestima dessa pessoa. Todas as dificuldades que ela tem, assim, ó, desse trabalho, dessa vontade, uma mulher aqui com duas crianças sem as mínimas condições, 41 anos de extensão aqui no município, né, que o nosso lema é semear ideias para colher alimentos, e essa pessoa aqui, nesses 41 anos de trabalho, foi a pessoa que mais me emocionou de todos os avanços que a gente conquistou aqui em Santo Antônio na Patrulha. E não quero sair daqui, porque aqui eu tenho certeza que eu vou dar uma boa alimentação para o meu filho, comer bastante coisas da horta, que o fomento também da Emater me ajudou muito, me compraram as mudas, me ajudaram bastante, então a gente tem uma alimentação melhor, um leite para tomar, né, eu acredito que aqui está bom demais. Depois do intervalo em cristal, um projeto conserva campo nativo e gera renda através do pastoreio rotativo. A gente já volta. Em cristal, um projeto conserva campo nativo e gera renda através do pastoreio rotativo. Os resultados do projeto foram apresentados em um dia de campo de pecuária familiar e preservação do bioma pampa, que reuniu mais de 800 pessoas na propriedade de José e Vera Gonçalves. O projeto de manejo conservacionista em campo nativo por meio do pastoreio rotativo vem sendo desenvolvido há três anos pela CPFL, Emater, SEMA e URGS. Dentre os objetivos estão o de demonstrar aos produtores rurais os benefícios social, econômico e ambiental, de se manejar adequadamente e preservar o campo nativo para gerar renda aos produtores. Quando surgiu a possibilidade de a gente fazer esse projeto, o campo estava bem degradado. E como era campo nativo, o melhoramento do campo nativo, a gente se interessou e gostou muito do projeto. E está visível a diferença que está de três anos para cá. Melhorou muito e praticamente só com o podízio dos animais, a rotação de hipotrezos, porque não precisou calcário, não investimos mais em adubo, nada. É simplesmente pela rotação dos animais que melhorou o campo mesmo. A melhoria do campo nativo com a distribuição em piquetes faz com que o gado crie mais peso. E isso também se reflete na melhoria da renda para o produtor rural. Essa parceria com o CPFL nos possibilitou ter recursos para colocar em prática uma proposta já construída junto com os pecuaristas, com a pesquisa, para que haja uma sustentabilidade no sistema, mas que haja renda também. A gente precisa que esses pecuaristas tenham renda para poder dar conta de deixar outra geração aí. Há três anos, a família Gonçalves de Cristal vem sendo beneficiada pelo projeto que foi feito pela Emater e conta com investimentos da CPFL. Os Gonçalves implementaram 13 piquetes em 15 hectares, compraram um trator e instalaram um centro de manejo. Aliado a isso, o produtor tem feito também o melhoramento genético do rebanho. É um dos melhores investimentos, porque o que acontece? A insipinação artificial vai nascer em um período curto e padronizar os animais. Então, isso melhora em todos os sentidos na hora da venda. Porque aí não tem aquele animal que nasceu há um mês atrás, o outro nasceu daqui a dois meses, diferença de tamanho. É em um curto espaço de tempo, nasce tudo e padronizados. E com uma raça melhor também. Os resultados foram apresentados no Dia de Campo de Pecuária Familiar e Preservação do Bioma Pampa, que reuniu mais de 800 pessoas em Cristal, na propriedade de José e Vera Gonçalves. Nesse dia de campo, a gente busca apresentar o trabalho que a matéria desenvolve com o pecuário familiar, em matéria de seus parceiros. Nós aqui trabalhamos em cima do bioma pampa, então é mostrar como o pecuarista familiar pode ser o guardião desse bioma, através de um sistema de produção que é sustentável economicamente, ambiental e socialmente. O evento contou com seis estações, onde foram tratados os temas bioma pampa e o campo nativo, o pastoreio rotativo, sanidade animal, manejo reprodutivo, meio ambiente e sustentabilidade e sucessão rural. Então procuramos mostrar a importância e diversidade do campo nativo, como é que se maneja esse campo através do pastoreio rotativo, sanidade das espécies animais utilizadas, tanto bovinos quanto ovinos, a proposta de sistema de produção de rebanhos de cria, onde a gente trabalha muito forte o manejo reprodutivo desses rebanhos, com o uso de ferramentas como a EATF, como é o caso aqui nessa propriedade, mas cento e poucas que a gente tem com esse manejo reprodutivo. Trabalhamos também, como tudo isso tem um equilíbrio ambiental, ou seja, a proposta vem junto ao bioma pampa, numa ideia de preservação e encerramos o dia de campo num debate sobre sucessão rural. Antônio Pedro Gonçalves e outras dez famílias também participam do projeto e comemoram os resultados. O que a gente está fazendo? Uma pena estar terminando o nosso projeto, mas estou cobrando a Sabina ver que vai comer moto. e andar pra frente, né? Muita alegria ao som de música tradicional no centro histórico de Pelotas. Nesta segunda-feira, dia 24, foi realizada a cerimônia oficial de abertura da Sexta-feira Municipal do Morango. O protocolo contou com a presença de diversas autoridades, como a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Bars, representantes da Embrapa Clima Temperado, o gerente adjunto da Ematera RS Ascar, Jair Seidel, extensionistas rurais, entre outros. É o momento de nós mexermos na economia, adquirirmos, comprarmos essa fruta maravilhosa e com isso prestarmos a nossa homenagem a esses homens e mulheres que fazem da produção do morango o seu sustento. Então, em Pelotas, hoje nós temos mais de 42 hectares de morango sendo cultivados, o que confere a Pelotas o quarto maior produtor do estado, o município maior produtor do estado. E hoje nós estamos com mais de 200 famílias cultivando essa fruta. O morango é uma alternativa muito interessante para a pequena propriedade, para a agricultura familiar, porque em pequenas áreas é possível termos grandes produções e com isso gerarmos postos de trabalho e renda para as famílias. Então, vários municípios da nossa região hoje já estão iniciando a produção de morango, alguns já consolidados, e nós pretendemos, através das nossas equipes da IMATER, fazer um trabalho de expansão desse cultivo na região, em função dos resultados extremamente positivos que essa atividade está dando no agronegócio regional. Para este ano está sendo preparada toda a documentação para um cultivar, que a gente internamente está chamando de Seleção 25, que acredito que é um material muito interessante. é um cultivar de polpa mais firme, quer dizer que tem uma vida de prateleira, quem sabe um pouquinho melhor dos materiais que tem hoje, e com um sabor e aroma inigualável. Então, quem sabe o próximo ano, acredito que já esteja nas mãos dos produtores e a disposição dos consumidores, e quem sabe aqui na Feira do Morango, no próximo ano, já tenhamos esse material. A Feira do Morango é realizada pela Prefeitura Municipal de Pelotas e conta com a participação da IMATER, Embrapa, Universidade Federal de Pelotas e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas. A venda direta do produtor ao consumidor se estenderá até o dia 30 de dezembro, em bancas instaladas em diversos pontos da cidade. A projeção indica que a safra de 2022 resultará na colheita de aproximadamente 1.700 toneladas de morango. E veja a seguir, mês de novembro, época de colheita do pêssego no Rio Grande do Sul. Vamos ver a expectativa para a safra desse ano. O mês de novembro é conhecido por ser a época da colheita do pêssego no sul do país. Vamos ver como vai ser a safra deste ano. Para promover e comemorar a produção de pêssegos, produtores, instituições e autoridades participaram, na quinta-feira, da abertura da colheita da safra em Porto Alegre. Para mim, é um prazer receber todos aqui. Na verdade, não seria aqui este ano, seria na casa do Piber, mas por causa da mãezinha dele, que tem bastante idade, ele achou melhor nós fazermos aqui de novo. Para mim, é uma satisfação poder mostrar a fruta, recebê-los todos aqui com amor e com carinho. Esse é um momento festivo, que os produtores demonstram para as autoridades o potencial da cultura do pêssego, a colheita da fruta. Apresento ela para a imprensa e para as autoridades. Claro que visando essa manutenção dos pontos de comercialização, essa divulgação da safra, para que as pessoas saibam que existe um pêssego produzido na cidade, de excelente qualidade, que pode ser adquirido junto aos pontos de ofertas. Segundo o levantamento da Emater, na capital, oito produtores cultivam pêssegos das variedades Bonão, Pit, Zilli, Premier, Maciel, Fascínio e Chimarrita, em 23 hectares. E a expectativa dos produtores é de boa colheita. Os produtores estão estimando aí em 170 toneladas. Esse é um volume bem alto, principalmente porque ele é comercializado quase na sua totalidade, diretamente ao consumidor. E a comercialização direta do pêssego é uma das vantagens para os produtores. Para nós é muito importante isso aí, que dá uma renda de 40%, vendendo o CEASA. O CEASA, lá vem o pessoal da serra, daí eles vendem um pouco mais barato que a gente, e aí atrapalha um pouco a nossa venda. Então a gente vendendo ali pode demorar um pouquinho mais, para vender, mas rende bem mais. E é um prazer vender direto para o consumidor. O produtor aqui de Porto Alegre tem essa facilidade de vender direto para o consumidor. O que isso beneficia o produtor? Exatamente, Raquel. Devido a essa proximidade do agricultor com o mercado consumidor e essa possibilidade de venda direta, consequentemente o agricultor consegue ter uma remuneração mais justa, devido a essa comercialização, que em tese beneficia esse agricultor em sua rentabilidade. A produção de pêssego em Porto Alegre é muito importante, uma produção histórica, em que a Emater vem trabalhando através das ações de Ater para manter essa produção viável, possibilitando os agricultores canais de comercialização, essa produção que já se iniciou faz duas semanas, e hoje, com em torno de 23 hectares, ter todo esse trabalho de preservação, para que esses agricultores possam continuar produzindo e que haja essa possibilidade de geração de renda. Prefeito, qual é a importância para o município dessa abertura da colheita da safra do pêssego? Bom, feliz de uma cidade que tem área rural. Primeiro aqui vai o nosso abraço, o nosso carinho aos produtores rurais resistentes de Porto Alegre. E esta região aqui do Campo Novo, Vila Nova, especialmente em direção ao Lami, ainda tem boas propriedades, como essa aqui do Valdomiro. Então, estou aqui para reafirmar o compromisso de quem ajudou a recriar uma área rural lá em 2014, que já foi muito maior. E a gente precisa também, junto com a EMATER, dar os instrumentos necessários, os incentivos necessários, para que isso não morra. Porque se nós não tivéssemos cuidado diário, não tenho dúvida nenhuma que a gente perde a mão. Porque hoje você tem uma população rururbana, que ladeia toda a produção rural, aqui mesmo no Campo Novo. Então, você tem que potencializar os instrumentos que tem, e nós estamos aqui para reafirmar isso. O senhor acabou de experimentar um pêssego aqui do pé. Como é que está a qualidade, prefeito? Docinho, docinho, docinho. Maravilhoso, bonito. Aliás, eles vão poder agora vender lá no Lagrânio Pérez também. É um local que passa muita gente. Espero que eles façam uma venda justa e pedir o pessoal para não botar a mão no pêssego, né? Porque senão tu acaba machucando o pêssego e tu perde muito o pêssego. Então, quanto menos... Não é para botar a mão, é para olhar. Olhe e faça boa conta. Todos os pêssegos são bons. No próximo bloco, aproveitando a safra do pêssego, vamos aprender a fazer uma receita à base da fruta. Não perca! O pêssego é uma fruta muito apreciada pelo sabor, aroma e aparência. Rico em fibras, é bom para o funcionamento do intestino e também para a saúde do coração, já que ele conta com nutrientes que ajudam a proteger o sistema cardiovascular. Além de consumir a fruta in natura, é possível consumir de diversas formas e diferentes receitas. Vamos ver uma delas? A família Piber produz pêssegos há mais de 50 anos na zona rural de Porto Alegre. Isso já vem em Deus, eu faleci do meu pai. É aí, nós produzíamos, nós tínhamos outras áreas, porque eu produzia lá na Vila Mariana, uma área de 30 hectares. Mas aqui sempre produziu nessa propriedade também. Então, eu tenho 69 anos, faz 50, mais de 50 anos que eu produzo pêssego. E para o senhor, como é que é produzir pêssego? O senhor já passou por muita história, já trocou algumas variedades, né? O senhor gosta dessa produção, como é que é? Olha, parece que aquilo vem do sangue. Que a gente criei, me criei com o pai ali produzindo, então, se eu não produzo pêssego, parece que me falta coisa. Até o meu grichinho, e já que é com pêssego, planto outras coisas, pai. Não, mas parece que a gente não pode. Até esse ano, plantei 400 mudas que eu comprei, plantei do Campari. Os 4 hectares e meio, com as variedades Rubinel, Campari e Pit, já estão em colheita. E como é que está essa safra, seu Piber? Olha, até, a gente não dá para se queixar. Porque ela até produziu uma qualidade, que nem o Pit, deu aquele frio, ela estava miudinha o pêssego, segurou só a variedade que estava maior. Aquele que estava miudinho, caiu tudo. Mas esse aqui a gente tem um pêssego bonito, né? É, esse aqui é um pêssego bonito. Esse já, aliás, segurou mais, porque isso aqui perde três anos. E ele já, ele, desde o segundo ano, já começou a produzir uma fruta. E ele está bom esse ano, ele não dá para se queixar. Eu até acho que foi o clima que ajudou. Choveu mais, o ano passado foi assim que a nossa fruta ficou muito. Então, ele choveu mais, adubei ele com mais cuidado. Talvez seja isso. Para esta safra, a família deverá colher mais de 5 mil caixas com a fruta, que é comercializada direto com o consumidor em diversos pontos da cidade. A produção, assim, ela é muito dirigida à comercialização direta. Os produtores aproveitam esse período de safra, porque o pêssego é um dos primeiros a chegar, a ficar pronto no estado. E comercializam direto com o consumidor, né? Nos pontos de oferta aqui da Zona Sul, né? Na Cristiano Cramer, na Vicente Montejo, na Coronel Marcos, na Estrada de Belém Velho. Estão os principais pontos de comercialização, e mais o ponto central lá no Largo Guilherme Pérez, né? Durante toda a safra de pêssego, é comercializado durante a semana. E agora nós estamos aqui na casa da Jordana Piber, que é filha do Sr. Piber, que nos recebeu lá na lavoura. Jordana, tu trabalha na parte da comercialização do pêssego, né? Como é que está sendo a comercialização do pêssego nesta safra? Ah, está sendo bem boa. Agregado a uma fruta de boa qualidade desse ano, um pêssego mais doce, mais bonito, mais saudável, está sendo bem aceito. A gente começou há pouco já com um movimento bem bom, o pessoal procurando pela fruta. Está uma fruta saudável, o clima ajudou, ela está doce, então o pessoal vem atrás mesmo, assim, está com um cheiro agradável. E o preço está valendo a pena? Está valendo. Tem uma quantidade boa de fruta, então a gente consegue manter um preço acessível para, em geral, para todos os gostos e bolsos. Nós estamos no início da safra, né? Ela deve se estender até quando, Jordana? Normalmente a gente tem a colheita final em algumas variedades até janeiro, mas o forte dela é todo novembro e quase até o final de dezembro. E o pêssego esse ano está muito bonito, a fruta está muito bonita mesmo. Por isso nós viemos aqui com a Noeli para aprender a fazer uma cuca de pêssego e uma compota de pêssego, não é isso, Noeli? Isso. Uma cuca alemã, que eles chamam de cuca tradicional alemã, que é a baixinha. E essa receita é da tua família, né? Da minha família. Vem desde a minha avó, a minha mãe e agora eu. E é fácil de fazer, Noeli? Para mim é fácil. E não tem muito segredo também. Não tem segredos? Não. Tu vai contar todos eles para nós hoje? Vou contar e vou mostrar. Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa receita então. Então o início é com um ovo, duas gramas de sal, treze gramas de manteiga, que equivale a uma colher de sopa bem cheia, noventa gramas de açúcar, que equivale a uma meia xícara, uma colher de sopa de fermento biológico, que equivale também a oito gramas, que aqui eu molhei ela um pouquinho com água. Agora vou misturar, bater um pouco. Duzentos ml de leite, ou uma xícara. Quatrocentas gramas de farinha. De trigo. Essa é uma massa, quem quiser, não precisa botar quatrocentas gramas de farinha, pode colocar menos, fazer uma massa mais mole, melhor para abrir depois na forma. Agora, vamos deixar descansar essa massa e dobrar de volume. Aqui nós já temos uma pronta, que já cresceu. Essa está pronta para colocar na forma. Aqui nós temos já a massa na forma, ela já está pronta, ela já cresceu, agora vamos colocar o recheio. Esse recheio é pêssego, que eu cozinhei com açúcar e um pouquinho de água. Se o pêssego estiver bem maduro, não precisa nem ferver, ele pica ele e coloca açúcar e pode colocar ele cru na cuca. Quem quiser, pode colocar uma farofinha em volta ou só o pêssego. Essa aqui é uma farofinha, conhecida como Streusel, no meio alemão, que a cuca é alemã. E assim, ela é feita com uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha e aí se umedece com manteiga ou margarina, até ela ficar nessa textura aqui, formar umas bolinhas, uns grumos. E aí a gente pode colocar por cima ou só na lateral. Aí também fica a critério de cada um. Agora está pronta. Só ir no forno e assar ela. Forno de 180 graus, em torno de 20 minutos a 30. Aí quando está torradinha em volta, está pronto. A nossa cuca está pronta agora. 20 minutos e ela está assada. Agora nós vamos fazer uma compota de pêssego. Aqui eu tenho um litro de água. Aqui tem um litro de água. Eu vou acrescentar dois cravos e uma xícara de açúcar. E vou fazer uma calda para depois colocar os pêssegos. Agora a calda já está fervendo. Vou colocar os pêssegos. Essa quantidade, um litro de água, uma xícara de açúcar, eu tenho aqui um quilo de pêssego. Era um quilo com casca. Olha, já está descascado. Agora vamos deixar dar uma fervura e aí vamos colocar nos vidros. A nossa compota de pêssego, agora o pêssego está pronto e nós já podemos colocar nos vidros. Então, eu tenho os vidros aqui em outra panela com água quente que eu esterilizei. E eles estão esterilizados? Agora vamos colocar o pêssego nos vidros. Então, nós vamos colocar os pêssegos. Vamos botar uma calda. Temos que ter o cuidado para não ter bolhas aqui por baixo. Então, a gente tem que girar. Aqui tem uma bolha. Aí a gente pega ou uma faca ou uma colher. Daí a gente mexe para ela subir. Aí não temos mais nenhuma bolha. Aí a gente pega a tampa e fecha e aperta bem. Não precisa botar em banho-maria porque a calda, o pêssego, tudo é bem quente. Então, a gente só vira em cima de uma mesa e deixa assim virado até ela esfriar. E aí está pronto. Pode guardar. O pêssego é tão graúdo que nesse vidro entraram dois só. Então, para colocar mais, a gente cortou em pedaços. Então, vamos colocar pedaços agora nesse aqui. Agora eu vou completar com calda, então. Está pronta a cuca de pêssego e a compota que a Noeli gentilmente fez para a gente. Vamos experimentar, Noeli? Vamos. Vamos sim. Vamos experimentar, então, a cuca? Vamos. Maravilhosa. Aprovada. Aprovadíssima. Muito obrigada, Noeli, por fazer essa delícia para a gente e Jordana por nos receber aqui na tua casa. Foi um prazer. O prazer foi meu poder mostrar para vocês a receita. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra ematerrs e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do YouTube pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arrobaemater.t .br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Música Música